Leila Pereira fala sobre Gabigol no Palmeiras, rapaz, olha aí, vamos falar sobre isso, tem informação do Danilo, lateral direito da seleção brasileira, decidindo o futuro dele em relação ao Flamengo, Palmeiras armando a Arapuca, mas o Flamengo já rebateu, hein, e várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, vai assistir até o final, meu parceiro e minha parceira, então toca aí. Então vem comigo, o Brunegro, vamos às notícias do Flamengo, e o negócio é o seguinte, já vamos direto e reta ao ponto de, ó, caraminguá, grana, faz-me rir, mingau pintando no mengão, Flamengo vai renovar com Adidas até 2029, e os ganhos podem chegar até 100 milhões de reais anuais, Olha isso que loucura, gente. O novo acordo elevará o fixo de 32 milhões para 44 milhões anuais. Os outros 55 milhões deverão vir dos royalties, 35% sobre a venda das camisas que fica com o clube. O contrato ainda precisa ser formalmente, lógico, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Flamengo, em reunião marcada para o dia 29 de abril, mas ninguém no clube tem dúvida de que o Conselho vai dar ok esse acordo, até porque é um acordo benéfico ao Flamengo, financeiramente falando, a informação do Lauro Jardim, do jornal O Globo, financeiramente falando, é um baita de um acordo, são 100 milhões, aliás, podem chegar a 100 milhões anuais para os cofres do Flamengo, e olha, não tenho muita dúvida que vai chegar, porque apesar do manto do Flamengo estar caro para Cacildes, como diria Mussum, entendeu? A torcida do Flamengo vai lá e, ó, compra a camisa, um negócio assim, impressionante, eu só peço para que a dona Diras, tá vendo essa camisa aqui, ó, ó, tá aí, ó, tá desbotando, tá tudo desbotado. Ah, Pedrão, tá desbotando porque essa temporada aí já passou faz tempo, pois é, mas a dessa temporada também já tá desbotando, tá desfiando, tá, e você paga 350 mingau na camisa, e a camisa fica desfiando, e aí vocês precisam resolver, eu não falo nem por mim, não, eu falo pelo torcedor rubroneu que paga caro, e aí depois o cara tem que comprar de 600, que é a tal da autêntica, ah, não, porque o jogador usa, a camisa não soa e coisa e tal, 600 mingau, meu amigo, tu vai no mercado, tu compra frango, tu compra carne, tu compra arroz, tu compra feijão, pô, meu parceiro, com todo respeito, eu amo o Manto Sagara, mas 600 mingau, aí é brincadeira. Meus amigos, tem uma preocupação no Flamengo ontem, Everton Cebolinha saiu sentindo o tendão de Aquiles, rapaz, pois é, eu até fotografei a saída do Everton Cebolinha aí de maca, e já temos aí a informação do jornalista Vene Casagrande, Everton Cebolinha foi ao CT Nindurubu, está no CT Nindurubu, aliás, desde cedo, fazendo tratamento no local da lesão, Daqui a pouco, o atacante vai realizar uma ressonância magnética para saber a gravidade da contusão, o atacante já havia sentido um problema no tendão no confronto contra a equipe do Atlético Goianiense, e ontem, contra São Paulo, precisou ser substituído no início do jogo com dores no mesmo local, e é sempre uma preocupação essa questão do tendão de Aquiles, a gente tem um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Adriano Imperador, campeão brasileiro em 2009, juntamente com o Petkovic, Zé Roberto, Ronaldo Hergenin, aquela galera maravilhosa de 2009, e ele teve um problema grave ali no tendão de Aquiles, acho que não foi nem no Flamengo que ele teve esse problema, foi em outra equipe, mais à frente, ou então mais para trás, lógico, teve todas as pendências emocionais que ele passou pela perda do pai dele também, o que resultou, ele não pudesse vir a ser o que a gente esperava, aliás, ele veio a ser o que a gente esperava que ele fosse, mas ele poderia ter sido mais, mas enfim, não quero entrar nesse mérito, o tendão de Aquiles é sempre uma questão complicada, e espero que não seja nada demais com o Aventão Cebolinha, que seja uma lesão aí chamada de grau 1, alô Renato Benedito, Renato Benedito está sempre me explicando essas situações, faz tempo que eu não falo com o Renato, ele que é fisioterapeuta, formado lá em Madrid, não sei aonde, vou entrar em contato com ele aí para saber melhor dessa questão do tendão de Aquiles, do Everton, Cebolinha, consultar um profissional da área, né gente, logicamente. O elenco do Flamengo recebeu folga nessa quinta-feira, após a vitória de 2x1 sobre a equipe do São Paulo, os jogadores se reapresentam amanhã, na sexta-feira, no CT Nindrubu, por volta das 3 horas da tarde, e amanhã, às 4 horas da tarde, eu estou indo para a rodoviária no Rio, pegar um ônibus aí, pegar um busão, né, o pessoal chama de busão, rumo a São Paulo para cobrir a chegada do Flamengo no sábado e no domingo, ter um confronto contra a equipe do Palmeiras, a gente sai de São Paulo na segunda, direto para a Bolívia, pega pacapá, meu parceiro, não tem essa, para trazer para vocês aí a melhor cobertura possível. O próximo jogo do Flamengo é às 4 da tarde, enfim, já comentei aqui, o Flamengo viaja para São Paulo apenas no sábado, eu chego na sexta e aí eu tenho que desvendar aí qual vai ser o hotel que o Flamengo vai ficar, justamente para fazer aquela cobertura bacana, aquela cobertura maneira para vocês, beleza, meu parceiro e minha parceira? O negócio é o seguinte, informação do GE.globo, informação muito relevante que eu vou passar para vocês agora, em relação ao planejamento do Flamengo para a temporada. O GE.globo informa que o Flamengo vem fazendo um planejamento cauteloso já no início da temporada e busca alternativas para não sofrer com lesões a longo prazo. As lesões que o Flamengo teve, por exemplo, no ano passado, foram surreais. 2022 não, porque chegou o Dorival e tinha o tal do time A e o time B, mas aí também cagava para o Campeonato Brasileiro. Em 2021, foi a mesma coisa. A gente teve um De Arrascaeta meia bomba na final. A gente teve um Bruno Henrique meia bomba na final. Por quê? Porque joga, 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 joga e não descansa. Então, o Flamengo já está tratando desse problema crônico que já vem das últimas temporadas, no início da temporada, para ter uma boa resposta quando chega lá na frente, no longo prazo. Não tem um De Arrascaeta ferrado, não tem um De La Cruz ferrado, não tem um BH ferrado, não tem um Pedro ferrado. Ainda mais que vai ter essa história da carochinha dessa Copa América aí, né? Só vai prejudicar o Flamengo. E não é nem culpa da Copa América, né? Enfim, a gente já comentou aqui. A comissão técnica trabalha com ainda mais cautelas no planejamento da próxima semana, principalmente em prol da dosagem dos atletas. A Arrascaeta, Luiz Araújo, De La Cruz, Ayrton Lucas e Pedro foram os principais que apontaram desgaste físico antes do jogo contra o São Paulo. Então, o De Arrascaeta não jogou. O Luiz Araújo não era para ter jogado, acabou que entrou no jogo porque teve um problema com o Everton Cebolinha. O De La Cruz fez um jogo assim maravilhoso e saiu, mas saiu durante a partida, não jogou os 90 minutos. O Ayrton Lucas, o Tite, na entrevista coletiva, falou Aí, Ayrton, ó, não vai ter jeito. Dá uma segurada aí, dá uma dosada na energia que eu vou precisar de você o jogo todo. E o Pedro, o Tite, inclusive, chamou o Carlinhos para substituir o Pedro, mas não substituiu porque o Tite falou, o Pedro falou, Tite, tô bem, tô tranquilo, pode me deixar no Fominha, né? Queria deixar o dele, ele não deixou o dele, mas para mim o Pedro fez um excelente jogo. Deu uma finalização que o goleiro do São Paulo rebateu, defendeu, fez uma grande defesa e o De La Cruz completou para o fundo do barbante, então esses atletas foram poupados. Mas aí para o próximo jogo, certamente já vai ter o De Arrascaeta, já vai ter o Luiz Araújo, tudo bem que o Luiz Araújo entrou no meio do jogo, mas ficou um tempinho ali, mais ou menos sem jogar. O De La Cruz aí eu já não sei, de repente o Tite vai ter que poupar o De La Cruz. Não é poupar, é para não estourar fisicamente. Isso que o Tite estava dizendo ontem na entrevista coletiva. De repente joga o vinho, vem do Aitão Lucas, e de repente começa o Carlinhos no lugar do Pedro. Ele já quer fazer essa dosagem no início, para não estourar lá na frente. Apenas os dois primeiros começam no banco. Os outros entraram em campo, enfim, a gente já passou sobre isso aí. E aí o Igor Siqueira, que é um baita de um colunista, de um jornalista, de um comentarista, de um cronista esportivo, que estava lá na área de imprensa, na coletiva do Tite, e perguntou ao Tite, quais serão os próximos passos do Flamengo? De Arrascaeta vai jogar? Como é que vai ficar essa questão? E aí quem respondeu não foi nem o Tite. Foi o Matheus Bach, auxiliar do Tite, filho do Tite, que no meu entendimento é um baita profissional. Primeiro é preparar o jogo no Sintético, que no caso contra o Palmeiras. Depois preparar o jogo na Altitude, no caso contra o Bolívar, que vai ser um negócio assim bizarro. Eu já disse aqui, a meta do Flamengo é sempre vencer no hino. Vencer, 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 tá lá vencer no hino do Flamengo. Mas nesse jogo contra o Bolívar, se empatar eu não vou reclamar. É lógico, se apresentar um contexto, o Flamengo tá ganhando de 2, 3x0, dá mole, aí eu vou reclamar. Mas naturalmente 1x0, eu não vou reclamar. Mas é lógico que a gente tá indo lá pra ganhar o jogo. Fica muito difícil projetar, disse o Matheus. Primeiro temos que recuperar, ver sexta-feira como estão os atletas. Ver o que a gente pode continuar fazendo para domingo, depois ver na sequência. Certamente ele vai tirar de 4x5 jogadores. Eu acho que se é pra preservar jogador fisicamente, eu acho que essa medida é mais válida. Esse negócio de mudar o time todo. Ah, porque tem o time B. Pra mim é uma bosta. Eu não gosto dessa história. O pessoal reclama, né? Pô, Pedro, não fica falando a palavra bosta. Pô, o que tem que falar bosta? Não tem essa história da carochinha, não. Pra mim é horroroso ficar, ah, vai tirar o time B, time A, porque aí você caga pro brasileiro. O Flamengo é líder. Aliás, segue o líder. O Flamengo é líder do campeonato brasileiro. Aliás, o Ronaldo Angelim fez uma provocação nas redes sociais. Tá aí, ó. Se vocês quiserem seguir o líder, é só seguir o Mengão. Esse ano, depois que acelerar o turbo, ninguém chega mais. Vamos terminar com 150 pontos. Vamos ser campeões brasileiros. É isso aí, meu amigo. Não é pra poupar. Tudo bem, tem que preservar. Preserva 1, 2, 3, até 4. Mas mantém a base do time. Eu acho que dá pra fazer isso. O Guardiola faz isso no City. Lógico, guardadas as devidas proporções de temperatura, pressão e atmosfera. Né? E a fala do senhor Abel Ferreira ontem, dizendo que a diferença do trabalho dele no Palmeiras e do Tite no Flamengo é que o Palmeiras tem dinheiro pra contratar, que o Flamengo tem dinheiro pra contratar quem ele quiser. Eu, na minha opinião, eu tô dizendo eu, pra mim ele deu uma desmerecida no trabalho do Tite. Aí depois, é morde a sopra. Ele fala isso, aí depois ele fala que... Não, porque o Tite é melhor do que eu como treinador. É malandro! O Abel é de bobeira. Ele fala isso, ó... Não, mas o Tite é melhor que eu. Aí tem uma galera que cai nessas... Mas tudo bem. Cada um interpreta da forma que bem entender. Só que internamente no Flamengo, a diretoia do Flamengo encarou isso sim como uma provocação. Aliás, o Spindler estava lá na entrevista coletiva do Tite e falou, olha... Tem... Ó, as equipes, ó... Hoje, a folha salarial do Flamengo é de 25 milhões. Equiparada não só do Palmeiras, como Atlético, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Internacional, nas contas do Flamengo. E os dirigentes do Flamengo lembram que o Abel Ferreira é o treinador mais bem pago do Brasil. E o Palmeiras tem o atacante mais bem pago do Brasil, que é o Dudu. Que tem o maior salário do futebol brasileiro. Aí tá aqui, ó... Ele está querendo justificar ser disparado o treinador mais bem pago do Brasil. O futebol dos dois clubes tem estrutura de custo igual. Então, meus amigos, se vocês pegam o dinheiro de vocês e contratam Flaco Lopes, né? E contratam a Tuesta, que não tem mais... Não tá nem mais no Palmeiras. Aí é problema de vocês, meu velho. Flamengo pega o dinheiro e vai logo nos grandão. Aí eu tenho que elogiar a gestão. A gente bate na gestão que não tem que bater, mas aí... Bate, ó! Mas aí também não tem que falar. Então não vem com essa desculpinha esfarrapada, não. Aí tá aqui. Um setor inteiro atrás de um dos gols do Allianz estará fechado no jogo entre Palmeiras e o Flamengo. Aliás, o Diogo Dantas trouxe também, complementou essa informação do que eu ouvi lá na área de imprensa. Um setor inteiro atrás do gol do Allianz estará fechado no jogo entre Palmeiras e o Flamengo. 10 mil pessoas a menos não estão. Mas vai ter 10 mil por quê? Por quê? 10 mil a menos por quê? Porque tem que ter o cerco de segurança da torcida do Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo vai lá e os torcedores do Palmeiras ficam babando pra arrumar confusão com a torcida do Flamengo. O torcedor só quer ir lá torcer. E espero eu que as autoridades de São Paulo façam o seu trabalho e deem segurança pro torcedor rubro-negro. e espero eu também que os dirigentes do Flamengo já estejam atuando nessa questão. Já estejam entrando em contato com as autoridades do Estado de São Paulo. Só minha torcida vai aí. porque aqui no Rio por mais erros que acontecem o BEP batalhão especializado de policiamento estádio dá segurança ao visitante sim. Faz cerco. A gente nem vê a cara dos caras. Então que seja a mesma coisa lá em São Paulo. Porque é um absurdo o que acontece com a torcida do Flamengo quando vai fora de casa que é destratada ao extremo. Pelas autoridades principalmente. Luiz Teixeira comentarista na Sport TV falou o seguinte O jogo do final de semana entre Palmeiras e o Flamengo só não é em Barueri porque é o Flamengo. Olha isso. Porque é o Flamengo. Se fosse qualquer outro time seria o Barueri. Por quê? Porque é o Marapuca. Tudo bem, lógico. É o estádio dos caras eles têm que jogar lá. Mas o que acontece? Eles sabem que o Flamengo vai para a altitude. Eles sabem que o gramado sintético desgasta mais. Ah, mas desgasta para o dois. Desgasta mais para o Flamengo. Porque os caras lá estão acostumados a jogar no gramado sintético. É do jogo? É do jogo. Mas é o Marapuca de certa forma que o Flamengo já está revertendo porque está fazendo planejamento cauteloso justamente para que não tenha problemas físicos nesse jogo contra o Palmeiras nem no jogo contra o Bolívar. Vai ser no pico do pico do alto da colina da montanha. Sinceramente eu vejo o pessoal reclamando de altitude e eu não reclamo não, sabe gente? Mas sabe por que eu não reclamo, cara? Porque é ruim jogar lá na altitude. Mas o que a gente vai fazer? Os caras nasceram lá. os caras querem jogar lá. Os caras nasceram lá. Ah, vai jogar em outro canto. O que que a gente vai... A nossa sorte é que só tem time ruim de altitude porque na hora que surge um time bom de altitude acabou. Vai ser campeão da Libertador. E o Carpini o técnico de São Paulo parece aí que já tomou o pé na bunda. então mais um que é demitido na gestão Rodolfo Landin. Tô brincando. Tô brincando, tá gente? Brincadeira. Só pra descontrar aí e quebrar o jeito. Mais um técnico que é a gestão Rodolfo Landin. Que é a gestão do Flamengo. O Flamengo consegue demitir nos últimos anos. O Flamengo já demitiu um monte. Em 2019 Jorge Jesus demitiu um monte. O Filipão do Palmeiras 3x0 foi demitido no Maracanã. Depois o Flamengo demitiu outro treinador do Palmeiras que era o Mano Menezes 3x1 lá no Alias Porco. O Flamengo demitiu o Fábio Cariri do Corinthians 4x1 no Maracanã. Então o Flamengo agora espero que se inspire em 2019 e saia demitindo todo mundo. No estilo Roberto Jus. Você tá demitido. Com todo respeito ao profissional com todo respeito ao Carpino tá começando a carreira dele. Lógico que a gente fala aqui brincando mas espero que ele tenha aí um consiga um outro emprego por aí. Tá? Meus amigos a presidenta do Palmeiras ou presidente do Palmeiras Leila Pereira descarta a contratação de Gabigol. Abre aspas. Jamais faria isso. Fecha aspas. Abre aspas de novo em entrevista ao GE. Com relação ao Gabigol não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos. Isso seria assédio. Eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Afirmou a Leila Pereira. Só que acontece aqui o Caio Ribeiro num programa aí, né? Acho que foi da Globo, né? Esporte TV falou que publicamente não vão admitir mas o sonho do Palmeiras para substituir o Hendrik é o Gabigol. Aí ficam vazando essa história justamente para quê? Para pôr pressão no Flamengo. Ó, renova logo, hein? Renova logo que senão vai dar problema. Meus amigos o Danilo lateral direito da seleção brasileira que atualmente joga pela equipe da Juventus da Itália a Vec que a senhora tomou a sua decisão em relação a possibilidade de vestir o manto sagrado pelo menos nesse momento. E a prioridade do Danilo segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano é cumprir o seu contrato com a Juventus que vai até junho de 2025 inclusive existe uma opção uma cláusula que pode estender o contrato do Danilo até 2026. Então se quer ficar no Juventus que fique na Juventus porque aqui no Flamengo nós queremos atletas interessados em jogar no Flamengo ele tem o direito de permanecer na Juventus e nós temos o direito também ó, quer ficar? Então que fique aí Toninha E meu nome é Ari Toninha E que o Flamengo contrate outro jogador você que tá aí se inscreva no canal tá aí o like minha gente ó, olha que like bonito se inscreve no canal pessoal se esquece de se inscrever se inscreve é só no sino deixa o like batemos 900 mil tamo junto saudação de Brunegras